O sucesso não acontece da noite para o dia no mercado de ações, nem em qualquer profissão. A gente desenvolve talento ao longo do tempo. São raríssimos os casos de quem já vem com esse talento desenvolvido. Mas mesmo os que vêm com esse talento desenvolvido, precisam treinar, 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 se aprimorar. O melhor piloto que nós tivemos aqui no Brasil foi o Ayrton Senna, na minha opinião. Existe até uma briga, tem muita gente que fala que foi o Piqui. O Ayrton Senna realmente parece que tinha um dom para aquilo, nasceu com aquilo. Mas mesmo assim ele era um dos que mais treinava, um dos que mais se dedicava. Às vezes às vésperas de corrida, enquanto todo mundo ia para as festas, que são muito comuns na Fórmula 1, ele ficava com os mecânicos ajustando o carro. Ou seja, o sucesso não vem por acaso e ele precisa de tempo para ser descoberto. Ele precisa de tempo para ser conquistado. Uma das coisas que eu percebo hoje, principalmente em uma geração mais nova do que a minha, é essa angústia para conquistar o sucesso muito rapidamente e que traz, na verdade, no mercado de ações, grandes perdas. Muitos dos que chegam até a mim vêm com a preocupação de quanto dá para ganhar. Quando que você começou? Eu pergunto, não, eu estou começando hoje. E aí, olha só como existe um problema, né? Eu me formei em engenheiro, mas antes de ter o meu primeiro emprego, onde eu recebia um salário razoável, eu passei seis anos na faculdade. Esses primeiros seis anos, o foco foi aprender, não foi ganhar dinheiro. Eu escolhi uma universidade que tinha aulas à noite, então eu fiz uma faculdade com um ano a mais, para ter a oportunidade de, durante o dia, fazer estágio e entender muito bem o funcionamento da parte prática para, depois de seis anos, estar pronto para o mercado de trabalho, estar pronto aí para assumir um bom cargo e, se tivesse sucesso naquele primeiro emprego, quem sabe receber um pouco mais, para depois de alguns anos ter sucesso. Isso não é só para o engenheiro, é para o advogado, é para o médico, é para qualquer profissão. Então, muita gente chega aqui com a preocupação de quanto que dá para ganhar e se esquece que, antes, você tem que passar por um processo inteiro de aprendizado para que você tenha sucesso. O lado bom de saber que, depois de um tempo, é mais fácil que o sucesso venha é que o sucesso no mercado de ações, ele se parece muito com a curva exponencial e não com a curva linear. Então, a curva linear é aquela que, depois de 30 passos, de um metro, você andou 30 metros. A curva exponencial é aquela que, depois de 30 passos de forma exponencial, você deu 26 voltas ao redor da Terra. Só que, no início dessa curva, como vocês conseguem ver no gráfico, os passos são muito parecidos, parece que as coisas não se desenvolvem, desenvolvem, não se desenvolvem até que você chega no joelho dessa curva quando ela começa a subir e aí você sai daquele processo que é mais chato, que você tem que estudar, você tem que entender os passos que são importantes no seu desenvolvimento, você tem que desenvolver, conhecer o mercado, você tem que desenvolver uma estratégia, você tem que mudar a estratégia várias vezes para que ela comece a funcionar. Aí, de repente, você entra no joelho da curva exponencial. Você sai daquele eterno zero a zero, daquela coisa de ganhar um dia e perder outro para começar a ter sucesso, sucesso, sucesso e, de certa forma, poder tomar a decisão, inclusive, de transformar o trade na sua profissão, ficar vivendo só disso, como muita gente que eu conheço conseguiu. O primeiro passo nessa jornada para você transformar essa curva que, a princípio, é linear numa curva exponencial, a gente vai falar nesse primeiro vídeo. Os próximos praços, a gente vai falar nos próximos vídeos. O primeiro passo é estudar, assim como em qualquer profissão. Você pode fazer uma faculdade, você pode fazer um curso, você pode fazer uma especialização, uma pós-graduação, mas você, para ter o total entendimento das possibilidades do mercado de ações, você precisa estudar. E aí, você pode escolher entre estudar análise de fundamentos, que a gente chama de análise fundamentalista, ou análise de gráfico, que a gente chama de análise técnica. A análise fundamentalista é mais voltada para médio e longo prazo e a análise técnica é mais voltada para curto e curtíssimo prazo. Eu estudei a análise técnica e acredito que quem quer ser trader, ou seja, especular no mercado, vai também estudar análise técnica. Lá atrás, quando eu comecei, há 15 anos atrás, o acesso a material sobre análise técnica e mercado de ações era muito restrito. Você tinha pouco material, você não tinha Google, você não tinha apostila gratuita, você não tinha curso, você não tinha livros em português. Ou seja, era muito difícil você ter acesso a esse material. Mas hoje em dia ficou tudo mais fácil. A gente tem bons livros, inclusive um meu, que se chama Se Afastando da Manada, e ele está disponível em formato digital, você pode adquiri-lo, comprá-lo no site seafastandodamanada.com.br. E vários outros livros muito interessantes, até mais básicos do que o meu, para te ensinar, além de análise técnica, também como operar via home broker, operar via gráfico, enfim, você tem uma literatura muito grande. A gente tem muitas apostilas gratuitas no Google que você vai achar com facilidade e muitos cursos básicos que estão disponíveis no YouTube, também gratuitos. Ou seja, inclusive no meu canal, procura lá pelo meu nome, André Moraes, vocês vão achar aí muita coisa gratuita. Muitos cursos até que eu arrumei lá e estão em playlists separadas que te ensinam o básico do mercado. Então, o primeiro passo é exatamente esse, entender exatamente o que é esse tipo de análise, entender, além da análise técnica, o que é importante, como, por exemplo, gerenciamento de risco, como, por exemplo, entender os aspectos operacionais do mercado que você vai atuar. Tudo isso é o primeiro passo. Provavelmente você vai levar alguns meses nesse estudo, até separar os ingredientes que depois vão compor a receita da tua estratégia, que a gente vai falar lá para frente nos outros vídeos, que vão ser aí fundamentais para chegar no joelho dessa curva exponencial. Então, o primeiro passo é estudar. O segundo passo é aprender a perder. E é estranho falar isso, né? Porque a gente não foi feito para perder, né? A gente foi feito para ganhar, né? Ninguém alguma vez se propôs a te ensinar isso. Mas a análise técnica, ela não trabalha com certeza absoluta e sim com probabilidade. Então, é necessário que você entenda que muitas das operações que você vai iniciar vão acabar em stop, que é o melhor amigo do trader. E aprender a perder é o segundo passo e a gente vai falar sobre isso no próximo vídeo. Um abraço e até lá.